Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. Meu nome é Dominique, eu sou artesã do canal Ternurarte e hoje quero compartilhar com vocês a receita desse lindo ursinho Harry Potter. Vamos fazer o ursinho e o cachecol. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários ou entre em contato conosco através das redes sociais. Mas siga Ternurarte lá no Instagram, porque eu posto muitas dicas, novidades. Então vai ser muito bom ter vocês por lá também. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o ursinho, eu utilizei a linha Amigurumi e ele ficou com 13 centímetros. Olhinhos com travas de segurança número 6 milímetros, agulha para crochê número 2,5, fibra de silicone para o enchimento e as cores da linha eu vou deixar aqui o código com vocês. Vamos dar início pelas pernas. Eu vou fazer um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Puxamos o fio para fechar o anel. E na segunda, essa foi a primeira volta. Seis pontos baixos dentro do anel mágico foi a primeira carreira. Agora, vamos para a segunda carreira fazendo dois pontos baixos dentro de cada ponto que fizemos no anel mágico. Então, nós vamos fazer seis aumentos. Vamos ficar com um total de 12 pontos ao final dessa segunda volta. Vamos fazer um aumento em cada ponto. Vou utilizar aqui esse pedaço de linha que sobrou do anel mágico para marcar o início das voltas. Vamos fazer agora a... Vamos subir a perna. Vamos fazer da terceira à oitava carreira um ponto baixo em cada ponto. Vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a minha perninha. Eu vou cortar o fio, arrematar e fazer a segunda perna com a mesma receita. Não vou cortar a linha da segunda perna, pois vamos continuar o corpo. Vamos fazer subir uma corrente, um ponto, e vamos introduzir a agulha na segunda perna. Pode ser em qualquer ponto. Vamos introduzir a agulha na segunda perna, fazer um ponto baixo e continuar fazendo mais 11 pontos baixos. Vamos percorrer a perna fazendo 12 pontos baixos, que é a quantidade de pontos que a perninha tem. Vamos fazer 12 pontos baixos até chegarmos, até encontrarmos aquele ponto de união entre as duas pernas. Então, vamos percorrendo a perna, fazendo um ponto em cada ponto. Então, pessoal, agora eu vou mostrar isso. Quando chegarmos no ponto, naquele ponto, naquela correntinha que fizemos, nós vamos fazer um ponto baixo... ...e seguir fazendo mais 12 pontos na outra perna. Então, vamos fazer um ponto nessa correntinha. Introduzimos a agulha... ...no mesmo ponto onde começamos a corrente. ...e vamos fazer 12 pontos baixos até terminarmos essa volta na segunda perna. Então, eu cheguei aqui, terminei a volta, a primeira volta, essa volta que é a primeira volta do corpo, a união das duas pernas. Ao final dessa volta, eu fiquei com 26 pontos. 12 pontos de uma perna, mais de 12 pontos da outra perna, dá 24 pontos. Mais um ponto que fizemos de um lado no meio e outro ponto do outro. Então, ficamos com 26 pontos. Agora, vamos fazer uma volta com 26 pontos. ...uma volta com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer mais uma volta com 26 pontos. Terminei aqui a volta com 26 pontos. Agora, vamos para a décima primeira carreira fazendo um aumento. Vamos começar essa volta fazendo um aumento naquela correntinha do meio, entre uma perna e outra. Depois, continuamos fazendo 12 pontos baixos e vamos fazer mais um aumento na parte de trás. ...naquela correntinha também que fizemos entre uma perna e outra. Então, fizemos dois aumentos nessa volta e ficamos com 28 pontos. Eu vou percorrer até chegar novamente. Aqui, vamos começar a décima segunda carreira. Novamente, vamos fazer um aumento. 13 pontos baixos. E novamente, outro aumento, mais 13 pontos baixos. Então, novamente, fizemos um aumento na frente, entre as duas pernas, e um aumento atrás. E vamos ficar com um total de 30 pontos ao final dessa volta. Então, fiz aqui 13 pontos, um aumento. Agora, eu vou fazer mais 13 pontos até chegarmos aqui no início da volta. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Aqui, eu vou tirar a minha linha, que estou utilizando como marcador. Vou aproximar ela aqui e vamos dar continuidade. Agora, vamos fazer da décima terceira à décima sexta volta... Um ponto em cada ponto. Voltas com um ponto em cada ponto. 30 pontos cada volta. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui. Fiz quatro voltas de 30 pontos. Agora, vamos continuar... Na décima sétima volta, fazendo uma sequência de três pontos baixos e uma diminuição... Por seis vezes. Então, vamos fazer três pontos baixos... Uma diminuição... Vamos pegar nas duas alcinhas da frente... De dois pontos seguidos e fazer um ponto só. Então, vamos seguir essa sequência, fazendo três pontos baixos e uma diminuição... Por seis vezes. Eu vou continuar aqui e volto com vocês. Então, terminei aqui a décima sétima carreira com três pontos e uma diminuição. Agora, vamos fazer a décima oitava com um ponto em cada ponto. Uma volta com 24 pontos. Vou terminar aqui e volto com vocês. Na décima nona carreira, vamos fazer dois pontos e uma diminuição. Uma sequência de dois pontos e uma diminuição por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha volta e volto aqui com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a sequência com dois pontos e uma diminuição. Vejam que o corpinho já está ganhando forma. Terminei essa volta com 18 pontos. Agora, vamos fazer uma volta com pontos baixíssimos. Vamos fazer 18 pontos baixíssimos. introduzimos a agulha por dentro do ponto e puxamos pela argola, por dentro da argola. Então, esse é o ponto baixíssimo. Vamos fazer nessa última volta do corpo. Essa volta com pontos baixíssimo. Que é para a cabeça ficar mais firme. Nós vamos começar a subir a cabeça agora, então, ela vai ficar mais firme. Com essa volta mais reforçada. Vamos aproveitar para colocar um pouco de enchimento. Principalmente nas pernas. E aí, não precisamos colocar muito enchimento. Depois, nós colocamos mais. Vamos colocar apenas nas pernas. Depois, colocamos mais no restante do corpo. Agora, vamos dar início à cabeça. Então, aqui eu peguei esse pedacinho de linha branco que estou utilizando como marcador. Para marcar o início das voltas. E vamos dar início à cabeça. Para fazer a cabeça, nós vamos fazer 18 pontos novamente. Um ponto em cada ponto. Vamos introduzir a agulha dentro daquele ponto baixíssimo que fizemos. E vamos pegar dentro do ponto baixíssimo. Então, passamos por dentro das duas argolinhas do outro ponto que já estava aqui. E vamos fazer um ponto baixo normalmente. Aqui, eu vejo como ficou. A volta. Agora, nós vamos fazer, nessa 22ª carreira, 18 aumentos. Um aumento em cada ponto. Nós tínhamos 18 pontos. Agora, vamos fazer 18 aumentos. Vamos ficar com um total de 36 pontos. Ao final dessa 22ª carreira de 18 aumentos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei a 22ª carreira com 36 pontos. Terminei a 22ª carreira com 36 pontos, onde fiz 18 aumentos. Agora, vamos continuar fazendo na próxima volta, na 23ª, um ponto em cada ponto. Vamos fazer uma volta com 36 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a minha volta com 36 pontos, um ponto em cada ponto. Vamos fazer agora, nessa 24ª carreira, nós vamos fazer uma sequência de cinco pontos e um aumento por seis vezes. Então, vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. Repetir a sequência por seis vezes, até chegarmos ao final da volta. E vamos ficar com um total de 42 pontos ao final dessa volta. Terminei aqui a volta com cinco pontos e um aumento. Vou aproximar aqui o meu fio, que eu estou utilizando como marcador. E agora, vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer da 25ª à 31ª volta, um ponto em cada ponto. Vamos subir a cabeça. São sete voltas. Sete voltas com um ponto em cada ponto. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, as sete voltas. Agora, vamos começar as diminuições para fecharmos a cabeça. Nessa volta, vamos fazer cinco pontos de uma diminuição, uma sequência de cinco pontos de uma diminuição. Por seis vezes. Cinco pontos de uma diminuição, cinco pontos de uma diminuição. Seis vezes, nós vamos chegar no final da volta. Vamos ficar com um total de 36 pontos ao final dessa volta. A primeira volta de uma diminuição, onde estamos fechando a cabeça do ursinho. A próxima volta, seguindo a sequência de diminuições, nós vamos fazer quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos. Então, vamos fazer essa mesma sequência. Quatro pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui e volto com vocês. Então, pessoal, antes de continuarmos as diminuições, nós vamos aproveitar para bordar o focinho. Fazer o focinho do ursinho e colocar os olhos. Para fazer o focinho, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer com a linha branca um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel. Um anel mágico com seis pontos baixos na primeira volta e na segunda volta seis aumentos. Vamos ficar com 12 pontos. Um aumento em cada ponto que fizemos no anel mágico. Estamos utilizando a linha branca e fazendo o focinho do ursinho. Então, terminei aqui. Agora, vamos no próximo ponto. Vamos cortar a linha, né? No próximo ponto, puxamos a linha para arrematar. E no próximo ponto, pelo lado de dentro, puxamos essa linha. Que é para ficar o acabamento desse círculo que acabamos de fazer. Agora, com a linha marrom e a agulha de tapeceiro, nós vamos bordar aqui o narizinho. Vamos fazer um pequeno triângulo, começando um pouco acima e terminando aqui dentro do anel mágico. Vamos fazer um pequeno triângulo. Lembrando, pessoal, que essa receita que eu estou passando para vocês, eu estou realmente passando como eu fiz o ursinho. Ela é uma receita para quem já sabe fazer o amigurumi. Para quem já conhece os aumentos, as diminuições. Por isso que eu estou falando um pouco rápido. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas, eu espero que vocês gostem, que consigam fazer. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários ou lá no Instagram. Terminei aqui de bordar. Agora, eu vou cortar a linha e vou amarrar. Vou dar um nozinho por dentro. Eu contei quatro voltas a partir do pescoço para começar a costurar o focinho. Então, eu contei aqui quatro voltas de cima para baixo. E vou costurar aqui, ó. Vamos centralizar bem. Centralizar bem direitinho. E vamos costurar esse focinho, pegando apenas nessa alcinha de dentro dos pontos. O ponto, ele fica com duas alcinhas, né? Então, vamos pegar apenas nessa alcinha aqui que está próximo à linha bege. Vamos costurar toda essa parte branca, pegando apenas nessa alcinha de dentro. E aí, vamos costurando. Vamos observar bem para ficar bem retinho, não ficar torto. Eu vou terminar aqui a costura e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui a costura. Vou arrematar por dentro da cabeça. Por isso que eu gosto de costurar antes de terminar a cabeça, porque fica mais fácil de arrematar. Aqui, ó. Já coloquei os olhinhos. Vocês podem ver aqui, ó. Que eu coloquei os olhinhos bem naquela... Entre a volta, a última volta, onde costuramos o focinho. Vejam aqui como foi que eu coloquei. Bem rente ao focinho, os olhinhos. Eu dei um... Eu contei cinco pontos entre um olhinho e outro. E coloquei ele nessa mesma linha, ó. Onde costuramos o focinho. Agora, é só colocar o olhinho, colocar a trava. E vamos continuar fechando a cabeça. Agora, podemos continuar com as diminuições. Nós vamos fazer... Nós paramos em quatro pontos e uma diminuição. A última diminuição que fizemos. Agora, vamos fazer... Três pontos e uma diminuição. Vamos continuar com a sequência de diminuição. Nessa volta, vamos fazer três pontos e uma diminuição por seis vezes. E vamos ficar com um total de vinte e quatro pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Próxima volta de diminuições, nós vamos fazer dois pontos e uma diminuição. Dois pontos e uma diminuição. Antes, vamos colocar um pouco, mais um pouco de enchimento. Vamos colocar mais um pouco de enchimento e vamos continuar fazendo dois pontos e uma diminuição. E na próxima volta, um ponto e uma diminuição. A última volta, com um ponto e uma diminuição, vamos ficar com doze pontos ao final dessa volta. E vamos terminar de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Nós cortamos a linha e deixamos um pedacinho. Colocamos na agulha e vamos fazendo um zigue-zague. Passando por dentro de todos os pontos, pegando na alcinha de fora dos pontos. Vamos passando por dentro, não vai e vem. E depois, puxamos a linha e arrematamos e escondemos o fio por dentro da cabeça. Aí, fica bem, ó, ficou bem fechadinha. Já está ficando uma gracinha, né? Agora, vamos começar os braços. Vamos fazer os braços. Para fazermos os braços, nós vamos fazer, novamente, um anel mágico. Só que vamos colocar cinco pontos dentro do anel. Vamos fazer um anel mágico com cinco pontos baixos dentro do anel, na primeira volta. E na segunda volta, vamos fazer cinco aumentos. Vamos ficar com um total de dez pontos. Vamos fazer um aumento em cada ponto por cinco vezes. Vamos ficar com um total de dez pontos ao final dessa segunda volta. Então, nós vamos, ao final dessa segunda volta, apenas subir o braço fazendo voltas com um ponto em cada ponto. Vamos fazer voltas com dez pontos cada volta. Vamos fazer nove voltas com um ponto em cada ponto. Nove voltas com dez pontos. Terminei aqui o bracinho. Vamos fazer o outro bracinho com a mesma receita. Cortar a linha e deixar um pedaço para costurarmos o bracinho no corpo. Colocamos um pouco de enchimento. E vamos costurar esse bracinho no corpo. Com a agulha de tapeceiro. Vamos fechar um pouco o bracinho. Eu vou costurar o braço, contando a partida do pescoço, duas voltas. Contando com a volta do pescoço, a segunda volta, nós vamos costurar esse bracinho, os bracinhos. E aí Para fazermos as orelhas, vamos fazer da mesma forma. Um anel mágico com seis pontos baixos dentro desse anel na primeira volta. Na segunda volta, vamos fazer seis aumentos. Vamos secar com um total de doze pontos. E da terceira à quarta volta, vamos fazer um ponto em cada ponto. Vamos fazer duas voltas com doze pontos em cada volta. Então, cortamos a linha e arrematamos, deixando um pedaço de linha para costurar a orelha no ursinho. Então, vamos contar aqui, ó. Eu contei a partir do centro da cabeça do anel mágico, eu contei três voltas. E vamos costurar aqui a primeira orelha bem em direção ao olhinho. Eu tomei por base aqui o olhinho para costurar a primeira orelha. E vou costurar depois do outro lado da mesma forma. Então, vamos costurar aqui, ó, pegando sempre nessa alcinha aqui, ó, de fora. Introduzimos a agulha na cabeça e pegamos apenas na alcinha de fora aqui da orelha. Nós vamos dar a volta pela orelha, vamos contornar toda a orelha até chegarmos aqui onde iniciamos a costura. Aí, ó, arrematamos a linha e escondemos por dentro. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Vamos costurar a segunda a outra orelha da mesma forma que costuramos a primeira. Observando o centro da cabeça do ursinho, o anel mágico que fizemos. Vamos contar três voltas, fazer, começar a costurar entre a terceira e a quarta volta. E observando também a posição dos olhos. Agora, vamos fazer o cachecol, o cachecol dele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corrente, vamos usar a linha vermelha e a linha amarela. Vamos fazer uma corrente com a linha vermelha com 36 pontos. Você faz aí a sua corrente, dá uma pausa no vídeo, faz a sua corrente que eu já adiantei aqui a minha. Vamos fazer uma corrente com 36 pontos, subimos mais dois pontos e vamos trabalhar com pontos altos. Vamos fazer o cachecol, todo ele em pontos altos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer... Esses dois pontos que subimos já contam como um ponto alto, vamos fazer mais um ponto alto. E no terceiro ponto alto que fizermos, não vamos fechar o ponto, nós vamos concluir o ponto. Aqui, eu vou desmanchar aqui, vamos ficar com essas duas alcinhas. E vamos pegar agora a linha amarela e vamos fechar o ponto com a linha amarela. Agora, vamos fazer mais três pontos altos novamente. E vamos escondendo essas duas linhas aqui, o pedacinho da linha amarela que ficou e a linha vermelha. Vamos conduzindo a linha, vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos. E no terceiro ponto alto, nós não fechamos com a linha amarela, nós vamos fechar ele com a linha vermelha. Fazer o ponto alto, e na hora de fechar as duas argolinhas, já puxamos a linha vermelha que estamos conduzindo ela. Agora, vamos fazer mais três pontos altos com a linha vermelha e vamos conduzindo a linha amarela atrás, ó. Vamos escondendo a linha amarela aqui por trás. Vamos fazer um ponto alto, mais outro ponto alto. E no terceiro ponto alto, nós não fechamos o ponto com a linha vermelha, vamos fechar com a linha amarela, ó. A linha, ela vai ficando por trás, escondida. Nós vamos conduzindo a linha. Vamos fazer o terceiro ponto alto com a linha vermelha. E fechamos ele com a linha amarela. Então, vamos repetir esse processo até chegarmos ao final. Fazendo três pontos altos com a linha vermelha, três pontos altos com a linha amarela. Conduzindo o fio por trás, escondendo esse fio por dentro dos pontos. No terceiro ponto alto, nós não fechamos o ponto. Com a linha da própria cor, puxamos a próxima cor e fechamos o ponto, o terceiro ponto alto. E aí, vamos continuando até o final, fazendo esse mesmo... Esse mesmo processo. Sempre conduzindo a linha por trás do ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, pessoal, terminei aqui, vou cortar a linha. Cortei, vou arrematar essa linha amarela e a outra vermelha que estava sendo conduzida. Já vou aproveitar esses pedacinhos de linha para ficar... No finalzinho do cachecol, tem aquelas linhas, né? Aquele detalhe, que são as linhas penduradas. Então, eu vou aproveitar essas que já estão aqui e vou pegar apenas mais duas, uma de cada cor. Então, cortamos um pedacinho, dobramos no meio. Puxamos a ponta que foi dobrada. E puxamos as duas pontas por dentro dessa argola. Dobramos a linha no meio. Puxamos bem no meio. Pegamos as outras duas linhas e puxamos. Eu vou fazer do outro lado, aí vocês vão ver melhor. Então... Agora, vamos pegar quatro pedacinhos de linha, dois amarelos e dois vermelhos. E vamos pegar aqui, não inserir a agulha. Vamos, dobra a linha, dobra o pedacinho no meio, puxa e puxa o resto por dentro dessa argola. Então, vamos fazer isso por quatro vezes, alternando amarelo e vermelho e depois cortamos. E depois cortamos. Com o cachecol pronto, você pode ou deixar ele solto ou então dar um ponto, um ponto para prender. Ou com a linha amarela ou com a linha vermelha. Acompanhe aqui comigo como eu fiz esse bordado, que é a marca que o Harry Potter tem na testa. Então, eu coloquei também aqui esse detalhe na testa do ursinho. Utilizei uma agulha de tapeceiro e uma linha Anne preta. Mas você pode utilizar qualquer linha preta, só não pode ser muito grossa, porque vai ficar estranho. Então... Sobre o óculos, os óculos. Eu assisti, tem vários vídeos no YouTube ensinando como fazer esse óculos. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como eu fiz, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para vocês assistirem um vídeo de outro artesã ensinando a fazer esse óculos. Porque eu não consegui me aprofundar muito aqui no óculos que eu fiz, mas eu achei fácil de fazer. Apenas você precisa procurar algo que seja mais ou menos do tamanho que você queira. Ou seja, um objeto que seja um cilindro que tenha mais ou menos o tamanho da lente do óculos que você queira fazer. Eu já fiz um óculos pequeno para uma boneca menor e utilizei uma caneta. Já fiz um óculos com lápis. Só que esse óculos aqui, como ele era um pouco maior, eu utilizei aqui a tampa desse esmalte. Porque deu certinho. O óculos do Harry Potter, ele é preto. Mas eu não encontrei um arame preto. Eu só tinha esse arame aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz o óculos e depois eu pintei esse óculos com esmalte preto. Mas o ideal é você fazer já com o arame preto. Então, eu peço desculpas por não ter me aprofundado nessa parte do óculos. Mas vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Para que vocês possam fazer também o óculos do ursinho de vocês. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Lembrando que o meu ursinho ficou com 13 centímetros. E eu agradeço a você que participou até aqui o final, que ficou, que acompanhou o passo a passo. Espero que consiga fazer. E um beijo e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito.